E... Buenas galera! Aqui é o Renato e estou de volta em mais um vídeo para a nossa Road to E3, a E3, a maior feira de games aí que a gente tem do ano. Uma das onde as empresas fazem conferências do que está para sair até o final de 2017 e o início de 2018. E galera, antes da gente começar, eu peço por favor que vocês já deixem o like e compartilhem para ajudar aqui o canal. Pois esse vídeo deu muito trabalho, pois eu tive que ir atrás das conferências dos dois últimos anos, 2015 e 2016, analisar rumores e muitas coisas e colocar o que eu acho aqui para vocês. Também quero lembrá-los que tudo que a gente falar aqui, tudo que eu falar, que eu colocar aqui de prévia a mais e tudo mais, é tudo baseado em rumores e muitas das coisas que a gente vai ver aqui já pode ter sido confirmada pela própria empresa até a data de gravação e divulgação desse vídeo. Beleza? Então, vambora! Galera, hoje nós vamos falar dela, a grandiosa, a rainha, a deusa dos downgrades. Parece que eles não sabem que a gente sabe o que é downgrade, né? Fazer o quê? Sim, ela mesmo, a Ubisoft, ou para os mais íntimos, Yubi! Galera, ano passado ela fez uma coisa incrível e fantástica. Comemorando os 30 anos, ela no ano passado, da E3, do início da E3 até o final do ano, deu um jogo por mês para os jogadores no seu aplicativo oficial de PC, o Uplay. Cara, foi fantástico, eu não tenho palavras para descrever o quanto isso foi legal e jogos bons, por incrível que pareça, cara. E clássicos também. Acredito que esse ano não vamos ter uma pegada nesse estilo, mas a gente deve ver muita coisa nova sendo apresentada aí pela empresa. A Ubisoft vai ao palco no dia 12 de junho, às 17 horas. Quero lembrá-los a todos que teremos transmissão ao vivo aqui da conferência da Ubisoft. Então, não perca. Assim como nos anos passados, quem deve ir ao palco e fazer as apresentações de tudo que a gente deve ver durante o evento é a Aisha Tyler, essa linda garota que, meu Deus, cara, faz umas piadas que eu vou falar para você. Eu entendo um pouco de inglês, mas o negócio é punk quando ela faz piada, velho. É foda. Anyway, tirando isso, a gente já começa com duas coisas que já foram anunciadas e estão oficializadas. Duas não, na verdade três, né? Que são elas, Firefly 5, que eu acredito que na data de release desse vídeo a gente já deve ter um trailer oficial e não mais teaser, segundo a própria Ubisoft. A gente também já teve divulgação de Trackmania, uma DLC para Trackmania, porque... Bom, eu não sei se é uma DLC ou se é um jogo novo, cara. Eu fiquei confuso quando vi. Mas, cara, é bom ver que um jogo que foi lançado no ano passado está voltando com força total. Esse que é um joguinho de carrinho, onde você vai pelas pistas e tenta chegar em primeiro com uma caralhada de gente jogando com você. É insano, galera. Essa nova DLC, segundo ele, já está disponível para a galera aí, para todas as plataformas. A gente também teve um anúncio oficial antes de chegar à conferência da Ubisoft de The Crew 2. The Crew, que é um grande jogo multiplayer de corrida, de mundo aberto, se passando no mapa inteiro, basicamente, dos Estados Unidos, cara. E está chegando com uma segunda versão. Há rumores de que o jogo deva se passar em algum país aí da Europa. Não sei, podemos ver aí. Ou também, quem sabe, Canadá também. Um pouquinho da junção do Canadá com os Estados Unidos também está cotado. São muitos rumores e muita coisa. Vamos ver o que The Crew vai sair. Na minha particularidade, eu gostaria que o jogo deixasse de ser multiplayer. Se ele tivesse um modo single player, ele seria muito mais interessante, aonde eu pudesse jogar sem o uso da internet, sabe? Vamos ver também agora DLCs. Uma para For Honor. For Honor já está recebendo a sua segunda temporada. Acredito que eles devam anunciar mais conteúdos aí para For Honor, que é um puta jogo legal, cara. Eu joguei, achei insano e quero muito trazer aqui para vocês conferirem no canal algum dia. Tom Clancy's Wildlands também deve receber alguma coisa. Esse que é um jogo de estratégia militar. Cara, a Bolívia ali, naquele negócio, naquele fuzuê do caramba, cara. Envolvendo tráfico de drogas e tudo mais, cara. Uma temática bem forte e eu acho que eles ainda vão continuar explorando ainda mais esse cenário aí de Wildlands, que é insano. Eu trouxe gameplay para vocês, inclusive tem uma beta, caso vocês queiram conferir. Tem link na descrição e nos cards também. Bem, Rainbow Six Siege, ele já tem falado muito sobre isso com a Season 2 anunciada. A gente deve ver mais alguns conteúdos que estão chegando para a Season 2 do jogo. É bacana ver que Rainbow Six está firme no cenário competitivo e a Ubisoft não abandonou o jogo, trazendo sempre conteúdos novos. Devemos ver também um novo Assassin's Creed. Rumores e rumores estão saindo sobre um novo Assassin's Creed. A gente não deve ficar esse ano sem algum Assassin's Creed. Só espero que eles façam uma história bem coerente, bem produzida e alguma coisa que dure pelo menos uns dois anos. E que eles consigam colocar mais coisas sobre o personagem durante dois anos, cara. Tem um Assassin's Creed todo ano, tá ficando chato. Da Pick, Call of Duty e Battlefield, tá ficando chato, sério. Devemos ver a nova versão de Just Dance para esse ano. Inclusive, acho que deve ser a primeira coisa que vai ser apresentada igual ano passado. Já com aquela dancinha muito louca que a gente viu no ano passado. A gente deve ver esse ano de novo. E um dos rumores que está apontando é que Just Dance deve chegar aos PCs. Como isso vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Mas vamos ver se os rumores se concretizar. A gente vai ver alguma coisa bem estranha, bem louca também. Tecnologia tá foda ultimamente, viu? Devemos ver Watch Dogs também. Alguma DLC voltada para Watch Dogs. A Ubisoft já vem trazendo alguns updates para Watch Dogs 2. Acreditamos que não vai ser diferente na E3. Eles vão trazer mais algumas coisas. E falar sobre o filme de Watch Dogs que foi prometido no ano passado. Eles devem falar mais informações sobre isso. Isso é se o filme já não foi cancelado depois do fiasco de Assassin's Creed, o filme. Ou o filme ruim da porra, velho. Salt Park 2. Esse que a gente está esperando há muito tempo. Depois de adiamentos e muitas coisas rolando, cara. Acreditamos que agora, dessa vez, vai vir firme e forte, cara. Queremos muito ver Salt Park 2. Eu achei que a gente ia conferir no ano passado. Não deu esse ano. Então, é certeza. A gente vai conferir um puta de um jogaço. Que o primeiro foi foda. O segundo tá prometendo ser mais ainda. Podemos ver alguma coisa relacionada a Trials. Trials, que pra quem não sabe, é um joguinho de motinho em 2D. Clássico aí de jogos da miniclip e jogos de celular também. Esse que é insano e divertido demais pra você jogar. Teve várias DLCs já. Inclusive, um modo single com historinha de dois personagens insano. Como no ano passado, no evento de comemoração. Foi incrível, cara. Step. Esse que é o jogo de esportes da neve da Ubisoft. A gente deve ver informações sobre algumas coisas a mais. E, cara. Eu acredito ainda que os caras vão colocar o Yeti no jogo. Pô. Vai ser insano. Homem das Neves no joguinho, véi. Crazy motherfucker. Tom Clemson Shandle Break. Se você não conhece, esse é um jogo que foi anunciado com um puta trailer. Um trailer do... Cara, o trailer foi insano desse jogo. Só que, infelizmente, ele não saiu pras plataformas físicas de mesa. E sim para o mobile. Ele está disponível pra Android e iOS. A gente deve ver alguma coisa a respeito desse jogo. Possivelmente alguma coisa relacionada com alguma historinha. Ou alguma coisa extra que você vai ter no jogo. É legal, a Ubisoft está dando ênfase em jogos de mobile. Uma coisa que a gente não tem visto ultimamente. Jogos de realidade virtual também devem aparecer aí na conferência. Ano passado eles deram muita ênfase em jogos competitivos. E jogos pra você jogar com a galera em VR. Esse ano não deve ser diferente. A gente deve ver muito mais coisas chegando pro Vale Refeição. Mano. Mas, eu tenho que dizer. Esse Star Trek já foi insano pra mim. Eu fico imaginando o que mais eles podem fazer em realidade virtual. The Division. Falaram alguma coisinha sobre The Division. Algum updatezinho com alguma coisinha extra mais pro jogo. Esse eu não tenho certeza. Mas, meu. É um jogo que eu particularmente não gostei. Prefiro muito mais Wildlands. Mas The Division tem um público forte ainda. Por incrível que pareça. E devemos ver alguma coisa aí relacionada a ele. Splinter Cell é um dos cotados para voltar à nova geração. A gente tá há uns... Desde 2013, mais ou menos, sem o novo Splinter Cell. Que tá devendo, né? Pô, Ubisoft. Splinter Cell era uma das sagas mais conceituadas. E, se não me engano, a mais preferida de Tom Clancy's. O criador de toda a saga Tom Clancy's e o Caramba 4 aí. E eu acredito que esse ano a gente deva ver algum Splinter Cell novo. Assim como Prince of Persia. Um jogo clássico da Ubisoft. Que a gente não tem visto mais nenhum jogo da saga. Esse que é um grande jogo que vem acompanhando os dedos primórdios dos videogames. E hoje faz muita falta pra galera. O último foi no estilo bem cartunizado. A galera não curtiu muito. Eu, particularmente, não gostei também, cara. Achei a ideia de ser cartun bacana e tudo mais. Mas ficou faltando o feeling de não ser Prince of Persia. Falta uma origem ali de Prince of Persia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Devemos ouvir também um pouquinho sobre ela. Que é a produtora oficial do próximo jogo do Avatar. Sim, Avatar o filme que vai ter uma continuação. Sabe lá Deus quando um jogo também baseado nesse filme. E na trilogia oficial de Avatar. Vai sair feito pela Ubisoft. Esse é um projeto que não tem basicamente data pra sair. Por conta que eles dependem muito de James Cameron. Produzir o filme pra assim sair o jogo. Vamos ver qual é que vai ser. Eu tô curioso e quero saber mais sobre esse projeto. Agora, indo pra ele. Switch! Olha só. A Ubisoft é uma das parceiras do Nintendo Switch. E a gente deve ver coisas saindo para o Switch. Certo? Provavelmente novas IPs. Ou até um crossover muito rumorado. Esse crossover que envolveria os Raving Rabbits. Os coelhos insanos. Esse bichinho aí que vocês estão vendo na tela. Junto com o universo do Mario. Seria no caso um RPG de turno sensacional. Inclusive já foram divulgadas. Vazou uma imagem aí do que seria o título oficial do jogo. Cara, se isso realmente acontecer. Isso vai ser o primeiro crossover que a gente vai ver. Sem envolver IPs da Nintendo. Vai ser épico. E eu espero que sim. Quem sabe eles não entrem para o Super Smash Bros também. Os coelhinhos raivosos. Ia ser sensacional. Além disso. Devemos ver Beyond Good Evil. Esse que até então está sendo rumorado. De ser um exclusivo para a Nintendo Switch. O primeiro jogo é incrível e insano. Eu tenho ele aqui porque eu ganhei ele da Ubisoft no ano passado. E é um dos jogos que eu gostaria muito de trazer para vocês. Vamos ver enquanto eu vou conseguir parar para gravar ele para vocês. Beleza? Além das novas IPs que eu já comentei aqui. Novas IPs que são novos jogos feitos da produtora. Igual a gente tem visto com Tom Clancy's Wildlands e The Division. Jogos novos que entrem para o hall de jogos da Ubisoft. Devemos ver também agora rumores. E se são rumores que, cara... A Ubisoft não tem trazido nenhum jogo assim de tiro em primeira pessoa. Que seja dinâmico. Que seja no estilo de guerra. No estilo que nem era Call of Duty e Medal of Honor. Battlefield. Pois bem, esse ano estamos com rumores de que Brothers in Arms. Um clássico de guerra aí da época do Play 2 e do 360. Está voltando. Fortes rumores vêm por causa da produção mesmo do antigo jogo. O For Fight. Esse que nunca chegou a sair. É, estava sendo feito pela Ubisoft. Mas acabou que o projeto foi cancelado. Então podemos ver alguma coisa relacionada. Assim também como o Driver. Um novo Driver ia ser fantástico. O Driver esse que é como... Como eu posso definir Driver, cara? Ele era o GTA antes do GTA ser GTA, velho. Porque a gente já tinha um personagem andando em 3D no próprio Playstation 1. Um cenário totalmente 3D. Uma cidade totalmente renderizada em 3D. E enquanto o GTA era a visão de cima. Esse que foi o início de GTA. Podemos ver alguma coisa nova. Vendo que o último Driver não foi de agrado da galera. Eu particularmente detestei, joguei e odiei. Cara, é foda. Rayman também está na lista para receber um novo jogo. Não só como a Definitive Edition que deve sair aí para Switch. Mas também um novo jogo do Rayman. Falaram também, inclusive, que o Rayman pode ganhar uma versão dele em 3D. Ou seja, voltando aos jogos do que era o do Playstation 2 e do 360. Não, do Play 2 só. Onde a gente tinha Rayman 2 e 3, cara. Insano. Também, ainda falando do Rayman. Podemos também ver aquele jogo. Aquele protótipo que foi encontrado. Do antigo jogo do Rayman. Feito para Super Nintendo. Há rumores de que esse jogo estaria sendo finalizado e sendo portado para o Nintendo Switch, cara. Particularmente, se isso realmente acontecer, vai ser fantástico. Mano do céu. A Ubisoft está com uma lista bem pesada envolvendo jogos aí e DLCs que a gente pode ver. E se as novas IPs que chegarem, se tiver novas IPs, a gente vai ficar num hype grande. Eu espero que elas apresentem uma coisa grande. Um dos jogos que a Ubisoft basicamente não faz hoje são jogos de luta. O que seria interessante se ela fizesse, né? Vamos concordar. Mas, vamos ver qual é que vai ser. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. De tudo que a Ubisoft está aí pendente. Das coisas que ela pode trazer, ele tem pendente aí com a E3. Então, pode ser que tudo isso, como eu já falei, já tenha sido confirmado pela empresa ou não. Rumores são rumores. Vamos esperar até a conferência da E3. Lembrando que vamos ter transmissão ao vivo aqui no canal. Com tradução simultânea e meus comentários e reações. Beleza? Então, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de avaliar, comentar e compartilhar. E se você é novo aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e ative as notificações. Minhas redes sociais estão na descrição, o grupo do Telegram também e um link caso você queira fazer uma pequena doação ao canal. Beleza? Então, tchau e até o próximo vídeo.